O Cacinho, é o Cacinho que está por aí, o Matheus que veio de Natal e o também do Grafite, galera que veio de Caicó também, Andarine Daciel aqui apresentando, sim, dá pra vir um campeão. Ah, Pusco Pride, é, galera aí, Pusco Pride, valeu a vocês aí, vou conferir aqui no nosso show, mas gostaria só de enfatizar o nome desse cara aqui porque esse cara tem história, o Grafite tem 35 anos no mercado e esse cara também, produto bom é isso, permanece no mercado e o Capilé já já vai chegar aqui, é bom disso aí, muito bom, o Capilé poderia estar aqui por 15 minutos, mas a gente tem horário, só deve ficar aqui também pra curtir o show, esse cara tem a nossa admiração, a nosso respeito, valeu Capilé, valeu também, Prefeito Ivan Antinho, liguei Lucas, só de lá, um abraço pra ele, ok? Tá pra curtir o nome, tá? Tá junto lá, valeu, junto lá, aqui pra gente também. Obrigado, galera, pra cá, grafite, obrigado, nação grafiteira, vem grafiteira aí! Aê, 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 aê Eu não vou lançar a minha faca da chassão Eu não vou lançar a minha faca da frontera Já eu vou lançar o valor É o teu amor, eu no gosto do meu Comeza, eu não vou lançar o valor É o teu amor, eu no gosto do meu Vamos lá. 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 Vamos lá.